A atriz Fernanda Rodrigues, que se casou com Raoni Carneiro após 14 anos de relacionamento, revelou que foi a filha Luísa, de só 12 anos, quem os incentivou a fazer a cerimônia. Nunca tive esse sonho de ser noiva, contou a famosa, que também é mãe de Bento, hoje com 6 aninhos. A artista celebrou a união em uma cerimônia repleta de famosos em Portugal. Ainda estou processando tudo o que a gente viveu nesses dias tão mágicos e especiais. Vou contando tudo pra vocês aos poucos. Escreveu a atriz, enquanto mostrava uma linda foto do casal na cerimônia. Os próprios convidados divulgaram lindas fotos da cerimônia, que teve o Lucas Lima, marido de Sandy, tocando violino na entrada de Fernanda rumo ao altar com um lindo vestido branco com mangas e transparências. Um arraso!